Música 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 A gente poderoso, a gente poderoso Olha quem tá chegando Olha eu aqui, sou eu mesmo Sou eu A BISTA Não deu nem tempo De fazer a barba, mano Já liguei pro seu canal aqui, ó Olha aqui, olha aqui, olha aqui Marcão, Marcão Boleirão, Marcão, Marcão Olha aí, Marcão Rado sem c Idade, estou chorando Rado, por cura, tá chorando Olhe aí Olha isso Ué, ih Tentou sair, to com a peruca do Brasil Que eu ganhei um cabelo dentro do jogo, porque o Brasil Pai Santo perdeu, já tomou porrada de fantasma, já tomou porrada da Seleção Brasileira, agora vai na macumba! Olha a macumba! Opa! Olha a macumba! É um cegão entrando no Pai Santo! Olha a macumba! Olha aí, meu irmão! Olha aí, meu irmão! Tá ligado? Você quer adorber a tua cara? Olha aí, meu irmão! Vê nesse escudo escroto! Olha aí! Vê nessa conta horrorosa, meu filho! Tá ligado o secador, olha! Vai bem no canto! Vai bem no canto! Sabe o que era um time muito ruim? Um time escroto! Dá vontade de rir no time desse! Dá vontade de rir no time desse, meu Deus! Dá vontade de rir no time desse! Vê esse vídeo Olha aqui a loucura! Só que eeeml... Esse vídeo aqui é especial pra você, torcedor do Pai Santo! Que abre a boca pra dizer que o Pai Santo é o Pernal do norte, Pernal do norte, nada! Time de ilusão! Time ruim! Mas não, time mais ou menos! Olha essa camisa escrota! Olha essa camisa escrota! Tem que lavar a mão porque tá cheirando a merda! Camisa escrota! Tá chorando, torcendo da bucura! Tá chorando já! Chora, bucura! Óbvio, bó! Bó! Alemã quem casca! E nevoca Jason Experience com todo o comandante! Uhú! E— Chora, bucura! Uu— É, má tu chocase! Pi—pi—pi—pi—pi—pi—pi—pi—pi—pi—pi—pi —pi—pi—pi—pi—pi—chi—pi—pi—pi—pi—pi—pi—pi—pi—ori—pi—pi—pi—pi—pi— —pi—pi— É o pássaro, é o avião, é o super-homem Meu filho, essa montura perde pra todo mundo Já perdeu pro índio Tufi, perdeu pra seleção brasileira Tá perdendo pro super-homem Vai perder pra Mulher Maravilha, pro Batman Os Vingadores, o Homem de Ferro Vai perder pra todo mundo Ô, lucura escrota, lucura ruim Você é profissional do País Andu Que é o primeiro, assiste vídeo do Poderoso Primeiro Contenor do Rebo Seu tipo é uma graça Segura, pontei É, Bandei, tu tá chorando Bacão Madrid é... Chora, Bandei Música 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 Música